A Declaração Universal dos Direitos Humanos é explícita quanto à universalidade dos direitos, mas ainda existem mais de 70 países no mundo que criminalizam as relações homossexuais e expressões de gênero. Para falar mais sobre os direitos da população LGBT, nós vamos conversar com o policial, professor e ativista em direitos humanos, Fabrício Rosa. Olá Fabrício, obrigada pela sua presença. Olá Camila, tudo bem com você? Muito obrigado pela parceria. Encerrando a nossa jornada de entrevista sobre a jornada de direitos humanos, queria que você falasse a respeito da população LGBT, eu acho que até a sigla é diferente, queria até que você me corrigisse em relação a isso e dizer a respeito desses abusos, preconceitos, que a população é vítima no Brasil e no mundo, como é que a luta contra a homofobia faz parte dessa luta pelos direitos humanos da população? Bem Camila, a gente gosta de incluir os queers, os intersexuais, que é o que a população chamava de hermafrodita alguns anos atrás, então a gente tem dito lésbicas, gays, bissexuais, travestis, homens trans, mulheres trans, intersex, queer, e toda a diversidade de orientação sexual e de identidade de gênero no nosso país e no mundo. Sim, apesar de sermos 15% da população brasileira, pagarmos os nossos impostos, nós estamos entre as pessoas mais sub-representadas e que vivemos uma sub-cidadania no nosso país. Nós somos atacados em diversos direitos humanos e temos que falar dele nessas épocas, especialmente agora, somos atacados em diversos. No campo da segurança, um LGBT é morto por dia no nosso país, mulheres transexuais e travestis não têm o seu direito, a sua corporeidade, a forma que se apresenta, tanto no mundo, mas especialmente nos presídios. No campo da saúde, nós temos vivido agora uma pulverização, uma diminuição do que era atendido no CRDT, no Centro de Referência em Diagnóstico Terapêutico, uma diminuição no PrEP, no PEP e outros tratamentos de saúde para quem convive com HIV. No campo da cultura, a gente vive um ataque à arte e à existência LGBT, a censura que aconteceu no Rio de Janeiro e que acontece em diversos festivais de arte. E, especialmente no campo da educação, há uma inviabilidade, uma impossibilidade de se discutir as nossas existências diferentes nas escolas, especialmente em nível fundamental e médio. Bom, e nesse ano, a discriminação contra essa população se tornou crime. Existe algum avanço que a gente possa falar no Brasil e no mundo em relação ao preconceito contra as pessoas LGBT? Bem, você chamou a atenção muito bem no início que 70 países do mundo ainda criminalizam a condição LGBT. Em oito deles, ainda há pena de morte, inclusive aqui na América. Em países de colonização inglesa, penas altíssimas, de 10, de 15 anos, apenas por a pessoa ser LGBT, como na Jamaica. Apesar desse clima de retrocesso aplicado pelo governo Bolsonaro, por alguns LGBTfóbicos que compõem esse governo, apesar desse clima de retrocesso, existem avanços. E os avanços são na sociedade civil. A gente percebe uma maior união dos movimentos. Nós fizemos uma brilhante parada LGBT em Goiânia, com mais de 100 mil pessoas. Em mais de 30 municípios do estado de Goiás, as paradas foram realizadas. Uma série de eventos culturais da cena LGBT de Goiânia e do interior tem sido realizado. Uma série de associações e ONGs na cidade do interior, como Goianésia, Uruaçu, Rio Verde, Anápolis, tem resistido nesse momento. Então, sim, a gente percebe avanços, mas essas associações da sociedade civil têm sofrido muito com a redução dos editais, com os recursos públicos, para garantir a nossa existência. Por que não? LGBTfobia não é um mito, não é mimimi. Ainda jovens LGBTs são expulsos de casa, apanham na escola, sofrem bullying, não têm a sua condição existencial reconhecida publicamente. O nosso afeto, eu dar um beijo ou abraçar o meu companheiro publicamente, ainda causa constrangimento para algumas pessoas. Isso não deveria ser assim, Camila. Eu sou casado há 12 anos, sou apaixonado pelo meu companheiro, e eu deveria ter o direito de demonstrar publicamente o meu afeto, como os heterossexuais fazem. Ainda a nossa condição é criminalizada, porque os homens héteros, sobretudo, tratam a nossa condição como um xingamento. Então é normal os homens héteros se tratarem de viado. Ah, seu viado, ah, seu viado, é por meio da linguagem que acontece uma autorização para a violência que nos agrede todos os dias. Porque por meio da linguagem eles nos colocam no lugar do sujo, do pequeno, do subordinado, daquilo que criminaliza, daquilo que é vergonhoso, daquilo que é motivo de piada. E é por meio da linguagem que eles liberam as possíveis violências que nós sofremos. Bom, vamos falar um pouquinho mais amplo da jornada, jornada de direitos humanos de Goiás, que está se encerrando. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa segunda jornada, sobre o comitê Dom Tomás Balduino, e sobre a defesa dos direitos humanos aqui no estado de Goiás. Goiás é um estado marcado pela violência. Nós nos assentamos no sangue indígena, no sangue negro, no sangue das mulheres que são assassinadas, torturadas e violentadas pelos seus maridos. Então a gente tem que discutir a violência que nós, goianos, nos causamos a nós mesmos. E o comitê de direitos humanos é uma bela iniciativa, composta por 75 outros grupos, seja em luta pela terra, seja em luta pelo meio ambiente, seja mulheres que não querem mais ser exploradas e exterminadas, seja a população LGBT, seja a população em situação de rua. Esse comitê se levanta no dia 10 de dezembro, todo ano, na semana do 10 de dezembro. Esse ano a declaração faz 71 anos. Esse comitê se levanta para defender esse documento, que em que pese ser apenas um inscrito com pseudo-universalidade, mas ele é importante a gente defender nesse momento. Ele garante a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de fé ou de não-fé, mas ele garante, sobretudo, os direitos sociais. A educação para as crianças que não têm educação, semeio para as crianças que não têm creche na nossa cidade, no nosso estado. Ele garante trabalho, moradia, a sindicalização, o direito ao sindicato, a reunião, a associação. Tudo isso está nesse documento pensado lá no pós-segunda guerra mundial. Para você que não sabe, nas duas grandes guerras do século passado, mais de 100 milhões de pessoas foram assassinadas. E a grande marca desse assassinato é que as pessoas eram mortas simplesmente por serem quem eram. Não apenas os judeus, mas os ciganos, as testemunhas de Jeová, a população LGBT, o povo negro, todos eram mortos por serem quem eram. E aqueles que lutam por direitos humanos, lutam para que a dignidade de cada um de nós seja respeitada. E é isso que a gente quer falar nessa Semana dos Direitos Humanos. Tá certo, Fabrício. Obrigada novamente pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. E direitos humanos é um tema muito caro para a gente aqui. Muito obrigada. Obrigado e a gente convida todos vocês para a quarta jornada dos Direitos Humanos de Goiás, que vai acontecer no ano que vem.